Olá, pessoal! Voltamos com mais um episódio do nosso Hortas Urbanas. Animados com suas hortas? Agora, nós vamos falar sobre aqueles problemas que, de vez em quando, aparecem para ameaçar nossa horta. As doenças e pragas. Plantas são seres vivos como nós e, por isso, sensíveis a vento muito forte, excesso de calor, de sol, de frio, de chuva e assim por diante. Essas condições extremas, além de fragilizar a plantinha, acabam gerando condições favoráveis para o surgimento de algumas doenças e pragas. Mas como evitamos isso? Uma forma saudável é o uso de caudas e biofertilizantes. Veja alguns exemplos. O primeiro é um preparado produzido com sabão e cinzas, rico em potássio e cálcio. Dilua 15 gramas de cinza em 1 litro de água. Coe bem em um pano de malha fina ou deixe decantar. Depois, misture com 10 gramas de sabão neutro, coloque no pulverizador e esborrife na sua horta. Essa mistura ajuda a controlar principalmente pulgões, coxonilhas e insetos sugadores que se fixam na planta. Outra boa receita é a de extratos vegetais. Algumas plantas fornecem substâncias que ajudam no combate de pragas em outras culturas. Por exemplo, a mamona, o fumo, a camomila, entre muitas outras. Mas tenha cuidado ao aplicar. Mesmo sendo naturais, algumas delas podem alterar o sabor do alimento ou mesmo serem tóxicas para o ser humano, se aplicadas em quantidades exageradas. Bom, por hoje é isso. Legenda Adriana Zanotto